E se fosse pra ter medo dessa estrada Não estaria tanto tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito a responsa, tiozão E não vem dizer que não Um lance, uma passagem, um tabuleiro, causa medo O teu olhar é o desenho do desespero e já era Tua raia tá ciscando, já era Vai, Caioque! Só os locos, só 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 os locos 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 O crioulo quer colar, pra somar Sempre foi assim, oh, no que vivi Acho melhor não desacreditar, fi Os moleque é nome que faz com o dinheiro Uma mente moderna, porém, malacabada É o ser humano, o egoísmo e uma daga, a pátria amada O que oferece a teus filhos, sofridos Dignidade ou jazigos O cordeiro vira lobo e o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a pasta, o orifício E quem fornece a brisa? Se fortalecem no punhado de desgraçados Os mal amados que só querem matar a fome, irmão E agora quem é mais ou menos homem, irmãos Na pior situação, MC bom É mais que bom com a chope refrão E já era, tua rainha tá se esplando E já era, o país tá no abandono E já era, o planeta tá morrendo E já era, vai cair o rei Só os locos, só 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 os locos 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 O crioulo quer colar, pra somar Sempre foi assim, ó O que vive, acho melhor não desagreditar fim Os moleque é novo O que vive, acho melhor não desagreditar fim A batalha do cão Sozinho, na multidão, na solidão, no coração de alguém Mas para meus irmãos seguirem esse mundão Criou-lhe o vestido de Iron Man Criou-lhe o vestido de Iron Man